o bonjour brasil bonjour todo mundo tudo bem com vocês pessoal esse é mais um vídeo aqui do nosso canal fotógrafo brasileiro em paris e olha que legal o vídeo de hoje é para mostrar para vocês a torre numa cor não tão comum é isso mesmo a torre azul vamos ver como que essa torre azul que está aqui hoje eu fui pego de surpresa aqui com essa cor da torre hoje não sei porque até agora eu tentei olhar em todos os sites de notícia até no próprio site da torre não sei porque ela tá azul e até quando que ela vai continuar olha que bonito tem até esse reflexo aqui que eu tô aqui aqui dentro da fonte do trocadeiro já que ela tá vazia e eu vou mostrar para vocês a torre azul vou chegar lá mais perto tá bem bonito tá bem legal e tô curioso para saber porquê e até quando a gente vai vai ter a torre azul né gente é uma coisa que não temos todos os dias é uma cor meio azulada mais embaixo um pouco mais esverdeada ou azul claro mais em cima tá aí tô curioso agora e vamos ver mais próximo da torre como que ela tá tá bom eu tô aqui na região do trocadeiro vou até lá bem próximo dela é para mostrar para vocês e muitas datas ou comemorativas por algum motivo a torre eles mudam ela de cor por exemplo em outubro né que é outubro rosa a torre fica rosa ela ficou azul se eu não me engano em 2000 começo de 2022 comemorando o que a França era naquele ano o como é que se fala a líder da União Europeia digamos assim né a líder da União Europeia a gente que muda de tempo e eu perdi as Atlântica no Brasil comemorava durante seis meses eu achei isso bem legal mas tá aí agora a torre continua é como é que morando alguma coisa mas eu não sei o que que é bom a última vez que a torre ficou azul que foi quando a França naquele ano era a líder da União Europeia que muda de tempos em tempos durante seis meses cada país é líder naquele ano foi no começo de 2022 se eu não me engano ela ficou azul com as estrelas da União Europeia bem no meio dela, muita gente vai lembrar durante um mês então isso depende muito, sabe? naquele, a última vez que ela ficou azul, ela ficou um mês azul agora eu não acredito que ela fique um mês não acredito que ela vai ficar um mês azul acredito que aí no máximo uma semaninha, duas que ela vai ficar azul comemorando alguma coisa que eu não sei até agora nas próximas horas devem sair a notícia porque ela está azul porque se nem no próprio site da Torre mesmo eles falam não sei explicar para vocês porquê mas vamos apreciá-la nessa cor que não é todo dia que a gente vê eu gosto muito quando a torre muda de cor assim não gosto tanto quando ela demora muito tempo numa cor só porque eu fico pensando muito nos turistas olha que ângulo bonito porque muita gente vem para ver ela com aquela cor clássica e acaba não vendo ela naquela cor clássica só nessas cores diferentes da que habitualmente ela fica né bom vamos chegar agora lá pertinho dela para mostrar para vocês ela é azul e é interessante porque só esse lado dela que está iluminado do outro lado do lado da Xandemars ou dos outros dos outros dois lados ela está apagada então a gente vê um pouco o azul nela mas é o é a luz que vaza desse lado aqui que é onde ela está realmente iluminada os outros lados não estão iluminados só esse lado então quando é assim é uma coisa que é uma iluminação que não demora muito né então ela não deve ficar iluminada com essa cor muitos dias por um lado é bom né que o turista vai conseguir pegar ela de várias na cor na cor clássica dela e essa cor azulada também e por um lado é ruim que muita gente não vai ter oportunidade de ver ela nessa cor olha estamos chegando aqui no pezinho dela bem pertinho dela e quanto mais a gente chega perto dela mais fica bonito realmente está bem bonito essa cor está bem viva né essa cor pelo menos aqui embaixo lá em cima está um pouco desbotado mas continua bonito esse azul olha isso que incrível bom eu troquei de lente e de ângulo aqui para vocês poderem ver ela melhor estou bem aqui no meio dessa passagem na rua para a gente para a gente apreciar ela bem debaixo olha que legal ela piscando esse aí eu fui pego de surpresa viu porque eu não esperava não sabia que agora ia ela piscar que ela pisca de uma em uma hora durante cinco minutos e olha que lindo a torre piscando azul e engraçado porque essas luzes estão mais vivas estão mais aparecendo hoje mais do que o normal não sei se é por conta da cor se é da iluminação mas está incrível olha que linda dando um pouco mais de zoom nela que incrível a torre piscando realmente está uma beleza que não é todo dia que a gente vê essa beleza diferente da torre ela já é linda de qualquer jeito eu sou suspeito para falar mas hoje está bem bonito também e a gente felizmente conseguiu pegar ela piscando chegar lá pertinho dela para vocês verem bem no pezinho dela olha deixa eu mostrar um pouco ela para vocês verem bom ela deve ter mais ou menos uns dois minutos piscando e depois vai apagar esse pisca pisca e daqui uma hora ela volta de novo piscando de novo durante cinco minutos olha que legal vou trocar a lente de novo para vocês verem bem aqui do do pé desenho dela olha ela que linda gente que linda que linda que linda que linda torre olha estamos bem aqui o pessoal está encantado todo mundo pensando a melhor foto com a torre azul e piscando né olha aqui deixa eu até subir aqui para mostrar para vocês um detalhe aí da torre azul acabou 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 mas olha ela que linda aqui também que eu não tinha mostrado ela ainda bem no pezinho dela bom então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva aí no canal e deixe um comentário do que vocês acharam a torre azul a torre azul até o próximo vídeo tchau tchau